Música Faz tempo que eu tô na corrida né Vivo pousando meu ouro O joelho no chão da velha e a minha Tirou do fundo do poço Era desacreditado né Hoje sou eu que conto o plato e toco o robô Hoje é claro que a vida mudou Fiz minha parte e Deus abençoou Vivo pousando que eu vivo Porta lacoste, caça crocodilo Oitoral tudo nosso, onze tá na cena Mina mais gata quer ser sobremesa Na mesa tem pão e tem vinho Tem verde, tem crema Não tem safado, nem talarico Família tá bem Isso é a lei, só sigo uma lei A lei do morro Mexeu com a minha gata Capoto no soco ou na bala Na esquina de casa Fiz minha grana No fone dos cria Faço uma fama Eu não sou de drama Minha vida é uma trama Corre da fama, corre da fama Já fui da lista Dos procurado Hoje é três lista Patrocinado Nos corre de nós Não é mentira Meus aliado é a grande família Cuidado a família Se não fica só Eu vi os cria Se perdendo pó Nos corre de nós Não é mentira Meus aliado é a grande família Cuidado a família Se não fica só Eu vi os cria Se perdendo pó Faz tempo que eu tô na corrida Sabes com a minha vida Eu vi os cria Meus aliado é a grande família Que eu sou de humgrita Eu vi os cria Convênios aliás Eu vi os cria E o caro Eu vi os crio Eu vi os cria Eu vi os cria Eu vi os cria Eu vi os cria Obrigado.